Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de sucesso aqui no Multicanal Campos Paraguai. Hoje estou aqui na Delta Brinquedos, que fica aqui atrás de mim, no Shopping Internacional, aqui na Avenida Adrian Rara. Não tem erro, pessoal. Aqui, Shopping Internacional, do ladinho aqui do Lailai, não tem erro, Avenida Adrian Rara. Então eu vou mostrar para você como é que chega lá, é super fácil. Se você não é inscrito, se inscreva aí no canal, deixa um like, joinha aí, compartilha para o máximo de pessoas possíveis aí para ver esse vídeo. Beleza? Vem comigo então, que você vai ver Brinquedos do Paraguai mês de julho, hein, cara? Vamos ver lá as atualizações do mês. Vem comigo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E o Samir preparou três novidades boas aqui, né, Samir? Hoje, dois novidades que é o mais top. Exatamente. Duas é mais top e uma que a gente vai mostrar no final. Vamos mostrar, então? Vamos lá. Olha aqui, galera, coisa mais linda. Esse carrinho aqui, ó. Esse é um... Fala no Pagani, modelo italiano. Legal, ó o detalhe. Tudo de fibra. Tudo de fibra. Tudo é original da Pagani. Carrinho top, top, top. Lançamento novo. Pneu de borracha, banco de touro. É muito esportivo aí. Bonitão, hein? Olha aqui, pessoal. Chega de lado um pouquinho aqui. Tem luz nas rodas, né? Tá vendo? Olha a luz nas rodas, galera. Luz amante. Legal. E detalhe, Samir. Estamos filmando em 4K. Então vai ficar mais bonito ainda, hein? Que legal. Vai ficar bastante detalhe. Esse carrinho tem volante bem leve. Passinho pra criança pequeno. Banco com regulagem, né? Pra frente e pra trás. Pode pegar, galera. Que aí depende do tamanho da criança. Tem luz lá dentro. Tem luzes, música. Ele vem com LED lá dentro, por baixo e por dentro. Indicador de bateria, né? Tem indicador de bateria, tem músicas. Nossa. Pra frente e pra trás. Que é o grande dele, pessoal. Muito legal. Ali o painel dele, banco de couro. E aqui, ó. É o porta-baterias, acredito. Legal que ele tem o cinto de segurança com 5 pontos, né? Porque essa aí é segurança total pra criança. Olha a traseira dele, galera. Que mais linda, hein? Vamos mostrar os detalhes aqui. Isso aqui vale a pena mesmo. As luzes de freio, tal, de advertência, de ré. Muito top, hein, Samir? Muito top mesmo. Começamento novo. Bonitão, hein? E o que mais que nós temos aqui? Nós temos uma Lamborghini Veneno também, que chegou de volta, né? Olha só, galera. Há um tempo que estava em falta. Essa é linda, hein? Essa é bonita. Olha os detalhes da bandeira da Itália, galera. Muito top, peixe. Muito top. E estamos falando com 24 volts, né? Está rendo muito potente. 24 volts, né, pessoal? Que top, hein? Está aí, Lamborghini. Olha a pintura, perolizada. Olha os detalhes. Espaçoso, né? Para a criança. Exatamente. Ele vem com DVD. Olha, galera, o DVD maneiro, hein? Bem legal. Aqui tem o câmbio do lado também, ó. Câmbio para frente e para trás, tudo digital. Tem a música, luzes. Bem legal. E tem espaço bom para a perna da criança. Cinto de segurança. Aerofólio traseiro. Cara, muito legal os carrinhos, hein? Muito top. Deixa eu ir do outro lado para mostrar o traseiro aqui para vocês, galera. Olha só como é que fica a iluminação. Isso aqui é um excelente presente aí, né, Sam? É top. Top, beleza. Vamos falando com o melhor produto, o melhor carrinho. Um Paraguai hoje em dia. Um produto com alta qualidade. Perfeito. Realmente. E temos mais a... É... A Diva. O Bugatti novo. Olha o Bugatti lindo, hein, cara. Deixa eu ligar ela para você. Um detalhe. Um passarinho. Me falou que o Ronaldinho da hoje tem um, né? É. Esse aqui é carro do Pomoro. Tô nervosa, hein, galera. Que coisa linda. Coisa linda, galera. O preço... Tem ela em várias cores também, né? Você apresentou também. Vamos ver no vídeo também. Tem ela no preto escuro. Ah, tem no preto também, cara. Olha, essa traseira eu achei maravilhosa dela, cara. Muito legal, é o Foley. Também tem o banco aqui, né, de couro. E aqui, olha só o painel, galera. Vamos ver se consigo mostrar para vocês. Olha o painel maravilhoso. Todos os comandos aqui do carrinho. E para você saber preço, entra no contato com o WhatsApp, que eu vou deixar na tela. Ou na rede social deles aqui no Instagram, que eu também vou deixar na tela. A preta nós não temos aqui para mostrar, né, Sam? Tem, tá ali. Tem lá? Tem. Vamos mostrar uma preta aqui, então, pessoal. Aqui no fundo, ó. É uma preta... É um preto, um cinza, só com detalhes no azul. Também da Bugatti. O mesmo carrinho, tá, pessoal? Só que numa cor diferenciada. Muito bem, pessoal. Então, essas foram, assim, as três principais novidades. Mas você viu aí que eu fiz um tour pela loja e tem vários carrinhos. Caso você queira comprar, entre em contato com o Samir, com a Laura. Eu vou deixar os telefones aqui na tela. Também vou deixar a rede social deles, que é o Instagram, né? Que tem bastante servidores. Instagram, WhatsApp, Facebook da loja. É fácil encontrar a gente. E tem uma página também deles lá no meu portal, lá, que é a Delta Brinquedos, que lá você vai ver o telefone, a localização, o mapinha. Não tem segredo. Beleza? Eu quero agradecer o Samir e a Laura de novo. Agradeço a vocês também. Com mais essa oportunidade aí. E a gente se vê numa outra loja aí no Paraguai, galera. Forte abraço. Tchau, tchau.